Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu perguntei durante essa semana sugestões pra vocês de vídeos especiais pra fazer relacionados ao tema de 50 mil inscritos e mais de um de vocês, vários, falaram de jogadores que marcaram 50 pontos em uma partida. Eu fiz um vídeo no ano passado, em outubro do ano passado, que eram os jogadores atuais, que estão em atividade, que já marcaram 50 pontos em uma partida. Durante essa última temporada, vários outros que nunca tinham conseguido conseguiram, tipo o Derrick Rose, que conseguiu pela primeira vez na carreira 50 pontos em uma partida. Então, o que eu decidi fazer para o vídeo de hoje? Como é um vídeo especial, como é uma marca, 50 mil inscritos, eu decidi falar pra vocês, mostrar pra vocês todos os jogadores da história da NBA que já conseguiram 50 pontos em uma partida. Exatamente isso que vocês escutaram. Todos os jogadores da história da NBA que marcaram 50 pontos. Então, eu preparei uma lista pra vocês, vou colocar eles todos na tela com algumas observações em determinados jogadores. E eu quero começar com os jogadores que conseguiram 50 pontos apenas uma vez. E aí eu vou subindo o ranking até o primeiro colocado, que é o jogador que conseguiu mais vezes na carreira. 145 jogadores até hoje já conseguiram 50 pontos em uma partida, uma ou mais vezes. Desses 145, 83 jogadores conseguiram apenas uma vez. E agora eu vou mostrar pra vocês esses 83 jogadores que superaram a marca de 50 pontos uma vez na carreira. Eles estão em ordem alfabética, pelo sobrenome, obviamente. Então, Mahmoud Abdurraouf, pelo Denver Nuggets, fez 51 pontos. Sharif Abdurraim, pelo Atlanta Hawks, fez 50 pontos. O baixinho Michael Adams, pelo Denver Nuggets, fez 54 pontos com 7 cestas de 3 pontos, que pra época era um absurdo. Lamarcus Aldridge, pelo Spurs, fez 56 pontos nessa última temporada. Nick Anderson, pelo Orlando Magic, fez 50 pontos vindo do banco de reservas. Yannis Antetokounmpo, nessa última temporada também, 52 pontos. Além dos 52 pontos, 16 rebotes e 7 assistências pelo New York Bucks. Charles Barkley, nos playoffs de 94, fez 56 pontos pelo Phoenix Suns. Dana Burrows, pelo Philadelphia, fez 50 pontos, 21 de 26 nos field goals. Bradley Beal, na temporada 17-18, pelo Washington, 51 pontos. Dave Bean, em 70-71, pelos Pistons, fez 54. Corey Brewer, pelos Timberwolves, fez 51. E eu fiz um vídeo falando especificamente sobre esse jogo. Fred Brown, pelo Supersonics, fez 58 pontos. Willie Burton, na temporada 94-95, fez 53 pontos pelo Sixers. E ele é um cara de 10 pontos pro jogo na carreira. Joe Barry Carroll, 52 pontos pelos Warriors. Cedric Ceballos, 50 pontos pelos Leiters. Phil Chenier, 53 pontos pelo Baltimore Bullets, hoje Washington Wizards. Bob Cousy, fez 50 pontos em um jogo de playoffs, jogando 66 minutos, um jogo que teve 4 prorrogações. Terry Cummings, pelo Spurs, fez 52. Billy Cunningham, fez 50, pelos Sixers, em um jogo de playoffs. Tony Dell, fez 53, pelo Phoenix Suns. E é um cara de 9 pontos pro jogo na carreira, mais uma surpresa. DeMar DeRozan, 52, pelo Raptors, em 17-18. John Drew, em 78-79, fez 50 pontos pelo Atlanta Hawks. Clyde DeGlide Drexler, pelos Blazers, fez 50 pontos. Tim Duncan, passou a marca uma vez, 53 pontos pelos Spurs, obviamente. Dale Ellis, fez 53 pontos pelo Seattle Supersonics, ficando 69 minutos em quadra, que é o recorde da história da NBA até hoje. Sleepy Floyd, fez 51, pelos Warriors, em um jogo de playoffs. Joe Foulkes, na temporada 48-49, fez 63 pontos pelo Philadelphia Warriors. Gil Goodrich, pelos Lakers, 53 pontos. Hal Greer, pelos Sixers, 50 pontos. Blake Griffin, nessa última temporada, fez 50 pontos pelo Detroit Pistons. Cliff Hagan, pelo St. Louis Hawks, fez 55 pontos. Richard Hamilton, pelos Pistons, fez 51 pontos. John Havlicek, fez 54 pontos pelo Celtics, em um jogo de playoffs. Spencer Haywood, pelos Supersonics, fez 51 pontos. Lou Hudson, pelo Atlanta Hawks, fez 57 pontos. Jim Jackson, pelo Dallas Mavericks, 50 pontos. Brandon Jennings, fez 55 pontos pelo Milwaukee Bucks, no seu sétimo jogo na carreira. Neil Johnston, 50 pontos pelo Philadelphia Warriors, em 53-54. Larry Cannon, fez 51 pontos pelo St. Anthony Spurs. Billy Knight, 52 pontos pelo Indiana Pacers. Rudy LaRusso, fez 50 pontos pelos Lakers. Rashard Lewis, 50 pontos pelos Supersonics. Kevin Love, fez 51 pontos na época de Timberwolves. Stephon Marbury, fez 50 pontos pelo New Jersey Nets. Kevin Martin, fez 50 pontos pelo Sacramento Kings. Vernon Maxwell, 51 pontos pelo Houston Rockets. CJ McCollum, fez 50 pontos em 29 minutos pelo Portland Trail Blazers. Kevin McHale, 56 pontos pelos Celtics. Andre Miller, 52 pontos pelos Blazers. Reggie Miller, 57 pontos pelo Indiana Pacers. Earl The Pearl Monroe, 56 pontos pelo Baltimore Bullets. Alonzo Mourning, 50 pontos pelo Miami Heat. Calvin Murphy, 57 pontos pelo Houston Rockets. Tracy Murray, 50 pontos pelo Washington Wizards. Mike Nolan, 52 pontos pelos Nets. Jermaine O'Neal, 55 pontos pelos Pacers. Tony Parker, 55 pontos pelos Spurs. Paul Pierce, 50 pontos pelo Boston Celtics. Willis Reed, 53 pontos pelos Knicks. Glenn Rice, 56 pontos pelo Heat. Clifford Robinson, 50 pontos pelo Suns. Chuck Robinson, 51 pontos pelo New Orleans Jazz, antes de virarem luta Jazz. Derek Rose, 50 pontos pelos Timberwolves, que nem eu falei nessa última temporada. Terrence Ross, em 2013 e 2014, fez 51 pontos pelo Toronto Raptors. Brandon Roy, 52 pontos pelos Blazers. Dolph Chase, fez 50 pontos pelos Syracuse Nationals, hoje, Philadelphia 76ers. Charles Smith, 52 pontos pelos Clippers. Jerry Stackhouse, 57 pontos pelos Pistons. Damon Stouda Meyers, 54 pontos pelo Portland Trail Blazers. Amaris Stouda Meyers, 50 pontos pelo Phoenix Suns. David Thompson, 73 pontos pelo Denver Nuggets. Carl Anthony Towns, 56 pontos por Minnesota. Kelly Tripoca, 56 pontos pelos Pistons. Chet Walker, 56 pontos pelo Chicago Bullets. John Walls, 52 pontos pelos Wizards. Chris Webber, 51 pontos e 26 rebotes pelo Sacramento Kings. Walt Wesley, prazer, descobri a existência dele hoje. 50 pontos pelos Cavaliers. Deron Williams, 57 pontos pelos Nets. Freeman Williams, 51 pontos pelos San Diego Clippers. Lou Williams, 50 pontos pelos Clippers também. Mo Williams, 52 pontos por Minnesota. E dois jogadores do Nets, pra finalizar, 52 pontos de Ray Williams e 50 pontos de John Williamson. Esses são os 83 jogadores que conseguiram passar a marca de 50 pontos uma vez na carreira. Então ainda faltam 62 jogadores nesse meu vídeo. Então eu vou mostrar os jogadores que conseguiram duas vezes na carreira alcançar 50 pontos. São 23 jogadores. Ray Allen, uma vez por Seattle, 54. E uma vez por Boston, 51 nos playoffs. Jimmy Butler, duas vezes pelo Chicago Bulls, 53 e 52. Tom Chambers, duas vezes pelos Suns, 56 e 60. DeMarcus Cousins, duas vezes pelos Kings, 56 e 55. Alex English, duas vezes pelos Nuggets, 54 e 51. Patrick Ewing, duas vezes pelos Knicks, 51 e 50. Elvin Hayes, duas vezes pelos Rockets, 54 e 50. Alan Houston, duas vezes pelos Knicks, 53 e 50. Cary Irving, duas vezes pelos Cavs, 55 e 57. Antoine Jameson, duas vezes pelos Warriors, as duas vezes 51. Sam Jones, duas vezes pelos Celtics, também as duas vezes 51 pontos. Jamal Mashburn, conseguiu uma vez pelo Dallas e uma vez pelo New Orleans Hornets, 50 pontos por cada. Hakim Olajuwon, 52 e 51 pontos pelos Rockets. Geoff Petrie, 51 pontos pelos Blazers, duas vezes na mesma temporada, ambas contra o Houston Rockets. Michael Redd, 57 e 52 pelo Milwaukee Bucks. Oscar Robertson, 56 e 50 pelo Cincinnati Royals, hoje Sacramento Kings. Purvis Short, conseguiu 57 e 59 pontos pelos Warriors. Phil Smith, duas vezes 51 pontos pelos Warriors. A Zéia Thomas, conseguiu 52 pontos e 53 pontos nos playoffs, ambas pelo Boston Celtics. Jack Twyman, 50 e 59 pontos pelo Cincinnati Royals. Kiki Van Der Weeg, 51 e 50 pelo Denver Nuggets. Campbell Walker, 52 e 60 pelo Charlotte Hornets, vai jogar pelo Celtics agora. E, por fim, George Ardley, 51 e 52 pelo Detroit Pistons. Então agora restam 39 jogadores que conseguiram 50 pontos em um jogo 3 ou mais vezes. 10 jogadores conseguiram 3 vezes alcançar a marca de 50 pontos. Gilbert Arenas, na temporada 2006 e 2007, conseguiu 3 vezes pelo Washington Wizards, 60, 54 e 51 pontos. Devin Booker, conseguiu 3 vezes já pelo Phoenix Suns, 70, 59 e 50 pontos. Vince Carter, já conseguiu 2 vezes por Toronto, 51 e 50 nos playoffs. E uma vez pelos Nets, 51. Anthony Davis, conseguiu 3 vezes pelos Pelicans, 59, 50 e 53. Richie Guerin, conseguiu 3 pelos Knicks, 57, 51 e 50. Dirk Nowitzki, 53, 51 e 50 nos playoffs, pelos Mavericks, obviamente. Shaquille O'Neal conseguiu 53 pelo Orlando, 50 e 61 pelos Lakers. David Robinson, 52, 50 e 71 pelos Spurs. E, ironicamente, ele está junto com o Shaquille O'Neal e ele fez 71 pontos no jogo que ele queria bater o Shaquille O'Neal, como sextinha da temporada. Klay Thompson, conseguiu 52, 60 e 52. Curiosamente, ele jogou apenas 33, 29 e 27 minutos, respectivamente. Se ele ficasse mais tempo em quadra, ele poderia ter aumentado esses números. Por fim, Dwayne Wade, na mesma temporada, em fevereiro, março e abril de 2009, ele conseguiu 50, 50 e 55 pelo Miami Heat. Restam 29 jogadores. Vamos para os jogadores que conseguiram 4 vezes 50 pontos na carreira. Carmelo Anthony, 2 por Denver e 2 pelo New York Knicks. A maior pontuação dele foi 62 pelos Knicks. Nate Tiny Archibald, conseguiu 4 vezes. 55 é o recorde dele pelo Cincinnati Royals. As outras 3 vezes pelo Kansas City Omaha Kings, que hoje é o Sacramento Kings, novamente. Larry Bird, conseguiu 4 vezes. O seu recorde é 60 pontos pelo Boston Celtics. E, se eu tenho um vídeo só sobre esse jogo, Jamal Crawford bateu 2 recordes. Primeiro, ele é o único jogador a conseguir por 4 franquias diferentes. Ele conseguiu por Chicago Bulls, pelo New York Knicks, pelo Golden State Warriors e pelo Phoenix Suns. Essa última vez, aos 39 anos de idade, é o jogo de 50 pontos mais velho da história da NBA. Moses Malone, conseguiu 2 vezes pelo Houston, 1 pelo Philadelphia e 1 pelo Washington Bullets. O recorde é 53 por Houston. Tracy McGrady, conseguiu 4 vezes pelo Orlando Magic. O seu recorde é 62 pontos. E George Micah, lá no final da década de 40 e início da década de 50, conseguiu 4 vezes pelo Minneapolis Lakers. Seu recorde de pontos é 61. Três jogadores conseguiram 5 vezes. George Gervin, as 5 vezes pelo San Antonio Spurs. O recorde dele é 63. Karl Malone, as 5 vezes pelo Utah Jazz. O recorde dele é 61. E uma dessas 5 vezes foi nos playoffs. E Bob McAdoo, conseguiu 5 vezes pelo Buffalo Braves, hoje Los Angeles Clippers. Uma delas também nos playoffs. Cinco jogadores conseguiram 6 vezes. Stephen Curry, tem o seu recorde de 54 pontos em uma derrota para os Knicks. Onde ele despontou para o mundo, chutando 11 de 13 para 3 pontos. Adrian Dantley, conseguiu 6 vezes pelo Utah Jazz. Seu recorde são 57 pontos. Damian Lillard, conseguiu 6 vezes por Portland. O máximo de pontos dele são 59. Mas o jogo mais emblemático foi o jogo que encerrou a série de playoffs entre Blazers e OKC. Quando ele acertou aquela bola de 3 de muito longe. Pistol Pete, Pete Maravich, conseguiu 6 vezes. 2 por Atlanta e 4 pelo New Orleans Jazz. Seu recorde é 68. Pelos Jazz também tem um vídeo falando sobre essa partida. E Russell Westbrook, já conseguiu 6 vezes até hoje. Todas por OKC, obviamente. O recorde dele são 58. E desses 6 jogos, em 4 deles, ele conseguiu um triple-double. 3 jogadores conseguiram 7 vezes. Kevin Durant, 4 por OKC e 3 por Golden State. O recorde dele são 54 pontos por OKC. Bob Padditt, 7 vezes, todas pelo St. Louis Hawks. O recorde é 57. E ele tem 50 pontos no jogo 6, no jogo do título das finais de 58 contra o Boston Celtics. E Jerry West tem 7 vezes também. Todas pelos Lakers, 2 pelos playoffs. Seu recorde é 63 pontos. Então agora a gente vai entrar no top 10. Que na verdade é um top 11, porque a gente tem um empate na décima colocação. E esse empate na décima colocação, no nosso top 10, é entre Bernard King e Dominic Wilkins. Ambos conseguiram 8 vezes, 50 pontos em uma partida. O Bernard King conseguiu 1 pelos Warriors, 5 pelos Knicks e 2 por Washington. Seu recorde são 60 pontos. E o Dominic Wilkins conseguiu as 8 vezes pelo Atlanta Hawks. Seu recorde são 57 pontos. Uma dessas vezes foi nos playoffs. Nono colocado no ranking, Karim Abdul-Jabbar. 10 vezes. A curiosidade é que as 10 vezes foram pelo Milwaukee Bucks. A última aos 27 anos de idade. Depois que ele foi trocado para os Lakers, ele nunca mais conseguiu alcançar 50 pontos. Seu recorde são 55 pontos. Oitava colocação. Até o momento, o LeBron James tem 13 jogos de 50 pontos. 8 por Cleveland. Depois 2 por Miami. Depois mais 2 por Cleveland. E, por fim, uma vez pelos Lakers. O curioso é que das 13 vezes, 12 delas foram fora de casa. A única que foi em casa é o recorde dele. 61 pontos contra o Charlotte Bobcats. Sétimo lugar para Allen Iverson. 14 vezes. São 13 vezes por Philadelphia. E uma vez pelos Denver Nuggets, depois que ele foi trocado. Seu recorde é 60 pontos em uma partida. E das 14 vezes, 3 vezes foram nos playoffs. Sexto colocado, Rick Barry. 15 vezes. Dentre São Francisco Warriors e Golden State Warriors. Seu recorde é 64 pontos. E, nesse jogo, ele quase conseguiu um triple-double. 10 rebotes e 9 assistências. Dessas 15 vezes, uma vez foi nos playoffs. Aí temos um empate no quarto lugar. James Harden, até o momento, tem 18 jogos de 50 pontos. Seu recorde são 61 pontos. Ele tem 5 triple-doubles, que é um recorde na NBA. 5 triple-doubles com 50 pontos. E ele tem o único triple-double da história da NBA com 60 pontos marcados. Também com 18 jogos de 50 pontos é o Jim Baylor. Seu recorde são 71 pontos. E ele tem 61 pontos em um jogo de finais, que é o recorde da NBA em um jogo de finais. Também um triple-double com 52 pontos, 25 rebotes e 10 assistências. Um absurdo. Terceiro lugar, medalha de bronze para Kobe Bryant. 26 vezes ele alcançou 50 pontos. Ele tem 81 pontos em um jogo, que é a segunda melhor marca da história da NBA. E ele tem uma curiosidade, que ele marcou 60 pontos na sua despedida da NBA em um jogo contra o Utah Jazz. Medalha de prata para Michael Jordan. 39 vezes ele alcançou 50 pontos. 38 vezes pelo Chicago Bulls e uma vez pelo Washington Wizards. Dessas 38 do Chicago Bulls, 8 vezes foram nos playoffs. Ele tem 63 pontos em um jogo de playoffs, que é o recorde da história da NBA. Mas o recorde da carreira dele são 69 pontos em uma partida. E o primeiro lugar da minha lista de todos os jogadores com mais jogos marcando 50 pontos disparado é Will Chamberlain. 122 vezes. São 109 vezes pelos Warriors. 11 vezes por Philadelphia 76ers. E duas vezes pelo Los Angeles Lakers. Ele tem o maior recorde da história da NBA de 100 pontos em um jogo. Ele conseguiu 4 vezes nos playoffs. E ele tem dois triple doubles também com 50 pontos. Alguém ainda está assistindo esse vídeo até aqui? Com certeza foi muito demorado. Mas esses são todos os jogadores da história da NBA que já marcaram 50 pontos em uma partida. Eu deixo aqui uma pergunta para vocês comentarem. Quem vocês acham que vai ser o próximo jogador que ainda não marcou 50 pontos que vai vir a marcar? Palpites dos jogadores atuais que ainda não marcaram. Quem vocês acham que pode marcar 50 pontos pela primeira vez nessa próxima temporada 2019-2020? Digam aí nos comentários a sugestão de vocês. E muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Ele deve estar com quase 20 minutos a essas alturas. Muito obrigado também a cada um dos 50 mil inscritos aqui no Bunchakalaka. São dois anos e meio. Um pouco mais de dois anos e meio de canal. Muito legal saber que eu construí aí uma comunidade de pessoas que estão sempre interessadas em assistirem aos meus vídeos. Valeu então? Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu. E até o próximo vídeo.